Por um motivo que eu ainda não saquei, você aceitou esse casamento com o seu nonô. É muito feio o que você tá fazendo, Mariana. É desonesto. Abel, eu não tô fazendo nada, é desonesto. Ah, não? Como é que não? Ficar aí aceitando os presentinhos do Tomás? Abel, me dá. Eu quero experimentar. Não! Ai! Isso é meu. Estúpida. Então você vai mesmo, né? Bom, mas eu volto logo. Só vou ver como é que tem umas coisas lá com a minha tia. Porque o pessoal vai sentir tua falta, hein? É, mas é bom eles irem se acostumando. Eu não vou morar com eles. Eu pretendo ficar aqui. Ô, Renato, por que você não abre o jogo com teu pai de uma vez por todas, hein? Porque o meu pai não me entende, Sérgio. O meu pai formou uma ideia a meu respeito. Ele me catalogou dentro de um conceito e dali eu não saio mais. Sabe qual é o problema? Meu pai é um médico do interior. Pra ele tá tudo bem. Ele não tem ambições. Agora eu não. Eu quero ser um médico famoso. Quero fazer carreira, quero criar meu futuro, ganhar muito dinheiro. É, eu acho que você tá certo. Pelo menos uma pessoa que concorda comigo. Essa cidade parece que parou no tempo. Olha, Renato, eu tô aqui também enquanto ajudo meu tio. Depois eu vou pedir pra ele me ajudar a subir na vida. Mas não quero ficar aqui nessa pasmaceira, não. Quero ir pro Rio de Janeiro. Nós somos dois exilados aqui. Dona Frazina, olha aqui que vem junto. Legal uma vessa. Olha, eu vou te dar um copo todo dia, que é pra você ficar bem forte, tá? Obrigada, Dona Frazina. O que foi, seu Gustavo? Ah, seu Marcelo. Ela não desceu. Ele tá berrando lá em cima. Nunca vi ninguém gritar tanto. É, eu tô preocupado com essa discussão, Frazina. E por que o senhor não sabe pra ver o que que tá acontecendo? Se eles tão brigando, a sua obrigação é cudir o seu nonô. Puxa saca é pra isso. Você é tão injusta comigo, Frazina. Eu só mudo de ideia quando eu tiver a prova que o senhor gosta da Elisa de verdade. Ah, já jurei pra você, não jurei? Mas eu não acredito. Pra mim o senhor é o maior vigarista que apareceu aqui em Monte Santos. Tá bom. Eu vou lá ver o que que tá acontecendo. Eu também vou. Bom, quer dizer que o senhor passa lá em casa amanhã? De manhã? Sete horas. Sete horas, ótimo. Essa é a hora que eu costumo levantar mesmo. A Grace é que só levanta depois das nove. Pegou carona com o Barreto? Ai, seu Bruno, eu sei como o senhor ficou constrangido. E sinceramente, eu lhe dou toda a razão. Eu falei pra ela, inclusive. Grace, não faz isso. Não fica bem. Mas o senhor sabe, ela não costuma dar bola pra essas coisas. Mas, senhor Bruno, a Grace é maior de idade, o prefeito também. Eles devem saber o que fazem, não é? O senhor não deve se preocupar. Mas não é por mim, é pelo meu filho. Pela minha nora e pelo meu neto. E agora? Nova York sozinha. Em Nova York, a Grace se diverte muito. Se esbalda mesmo. Não pode deixar que eu falo com ele. Selma, não se esalte. Isso faz mal pra sua saúde. Eu vou me explicar. Eu vou me explicar com esse cachorro. Ele não é nenhum cachorro, Marcelo. Como não é cachorro? É um salafrário, um vigarista. Mas fui eu que ofereci a mão da Elisa em casamento. Não foi ele que pediu. Onde é que ele tá aí atrás do seu dinheiro? Mas que dinheiro o quê? Ele vai dar uma grande fortuna? Esse menino vai ser milionário? É um oportunista, nonô. Ele tá querendo dar o golpe do baú. E você aí tão bobo, tão bobo, que não percebe isso. Mas que golpe do baú? Deixa de besteira. Você não pode ensinuar nada contra o Gustavo. Ele tem um excelente caráter. Nonô, pelo amor de Deus. Põe na tua cabeça que esse garoto tinha um plano. Ele tinha um plano quando entrou aqui. Ah, seu Gustavo. Chega aqui. Calma, Selma. Selma, calma. Me larga, nonô, me larga. O que é, seu Anselmo? Escuta aqui, seu Gustavo. Você só casa com Elisa, ouviu? Passando por cima do meu cadáver.